Música Os cavalos anglásicos é muscar, colocou a cloveza Os cavalos anglásicos é muscar, colocou a cloveza Vida se é cubo, sa ne o bonassa, mina vive cuefa Os cavalos anglásicos é muscar, colocou a bolita Fin somana canganyam, botabaposso Fin somana canganyam, botabaposso Hoppa baposso, bacoye ame go 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 xe Fin somana canganyam, botabaposso Hoppa baposso, bacoye ame go go xe Fula nae che ti temwe Fula nae na me se bofai Fula nae che ti temwe Fula nae na me se bofai Fula nae che ti temwe Fula nae na me se bofai Fula nae na me se bofai Fula nae che ti temwe Fula nae na me se bofai Fissomana kanganyan, ongaba pochon Bokaba pochon bakoye one gogo kwe Fissomana kanganyan, ongaba pochon Bokaba pochon bakoye one gogo kwe Fula nae che ti temwe Fula nae na me se bofai Fula nae che ti temwe Fula nae na me se bofai Fula nae che ti temwe Fula nae na me se bofai Fula nae che ti temwe Fula nae na me se bofai Fula nae che ti temwe 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 O cabaco sombaco e ame gogogwe O cabaco sombaco 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 som Abertura